A intro tem que ser bonita por causa que eu não sou bonito não Então hoje vamos falar um bagulho chato pra caramba É chato pros moleque né E pra quem também ainda é criticado Por causa que todo mundo aposta que já foi criticado Pelo jeito de você se vestir Mano eu já fui muito, muito mesmo Pelo fato que eu tenho roupa que não presta né Eu sempre tive mente de Luxurioso, eu sempre fui luxurioso Sempre quis comprar aquelas roupas cara pra caramba, lindas pra cacete Tipo ulti fit, mas ulti fit eu não tenho nada Você quer ver como que eu fui pra escola hoje? Sandália top rio branca Coloquei meu dedo na câmera Com prego no meio Prego de acho que mais ou menos umas 3 semanas Chinelo presente Bermuda Bilabong Não pense em merda hein Bermuda Bilabong ganhei do meu tio Presente Nossa vou voltar todo presente aqui Camiseta Zé Droguinha da Kronik Que parece que é da 4 e 20 Parece estilo maconheiro Presente também Bom né New Era Não sei se é de marca ou Paraguai É Paraguai, é Paraguai Presente também Mano tudo isso Ganhei nada Mano não sei o que que eu fiz Mano sério Eu já fui muito criticado Por causa que teve um dia Eu acho que foi Deixa eu lembrar Nossa foi na primeira vez que eu fui no primeiro ano na escola Eu fui de todo vermelho pra escola Tá ligado Ou eu tava parecendo o Power Ranger Tava querendo parecer o Power Ranger Ou eu tava parecendo uma vela Aquelas velas vermelhas De macumba Aí tem um povo que consegue Mano O bagulho vai pra escola E tem que ir arrumado Não assim Agora virou desfile de mal da escola Esse aqui pra escola era pra estudar Não pra ir arrumado É eu tomei nem estudo Então Eu vou pra escola pra Engraçado que eu pensava Que era só as meninas que se arrumava Pra ir lá pra escola Tá ligado Colocava mais de 10kg de maquiagem Só pra ir pra escola bonita É porque se ir bonita Vai ganhar 10 na nota Como se fosse Se for assim até eu me maquio Ah vai Não invente história também Rafael daqui a pouco Se você desinscrito vai pedir merda E os moleque também se arruma Toda vez que eu for pra escola Eu vejo moleque Ou tem cara de Zé Droguinha Ou ainda vai ser Sempre tá com kit da Oakley Lacoste Ciclone também Na minha escola Acho que tem pouco de ciclone Mas É assim Mano Pra que ir arrumado Todo arrumadão Porque não vai assim pros bailes Até que eu arrumaria também Mas só que pra baile Eu não vou Caso que também Se eu for pra baile Eu não vou pegar ninguém Porque Ninguém me quer Aí vocês falam Ah mano Vocês tem que arrumar Você tem que Se vestir Do jeito que Se sente bem Ah então eu vou sair De cueca pra rua Então né Não 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 fale isso Rafael Não fale isso Ah mas para Tem que arrumar mesmo Pra escola Tá ligado Já pensou Você ir no dia de frio Pra caramba De regata Bermuda e chinelo Pra escola O povo vai achar Que você tá usando Alguma coisa Pra se esquentar Sei lá Tipo não faz sentido É a mesma coisa Do que fazer um calor De mais de 40 graus E você ir de Moletom pra escola E E blusa de frio Mano Já tem uns retardados Que vai assim Eu tô ligado Como que Isso é porque Eu gosto de frio Você é louco Eu amo frio Quem não gosta de frio Me atira a primeira pedra Aí meu estilo De ir pra escola É como Vou pegando A roupa mais simplesinha Que eu tenho Porque eu só tenho Roupa simples Eu não tenho Nenhuma roupa Original Aí eu pego E meto perfume Perfume faz bem Para as roupas E pro sovaco também Quem é modinha Aqui também É eu também sou modinha Vai fazer o que Isso é porque Eu não manjo Assim moda Essas coisas Tudo mais Longe disso Nem sei Que eu tô falando Aqui hoje Então é assim É esse mesmo Vista aquilo Que se sentir bem Até que você For pra rua De cueca Ou biquíni Tem que falar aqui Tipo Eu fiquei acho que Mais ou menos Nas três semanas Sem postar vídeo Eu acho Que eu vou postar Voltar Voltar Ó Acho que eu vou Voltar a postar vídeo Assim O que der Porque agora É Pura sorte Que tá tendo silêncio Que a Pra falar verdade Dois minutos atrás O cachorro tava latindo E No meio da gravação Deu vontade De dar uns Piteleco nele Mas assim Eu vou voltar também Véi Quase que Mano Desafio vocês Manda tudo macabro Véi Você é louco Aí eu vou tentar Voltar com os vídeos Véi Eu vou voltar Vou colocar uns Conteiros Qualquer um aí Aí vamos Aí vocês ficam falando Ah Só fala Ele disse que vai postar Amanhã Mas ele não vai postar Foda-se Eu não perguntei Cadê os vídeos? Cadê os vídeos? Procura Cara Que procura Acha Mentira Eu tô procurando Uma namorada Até hoje Eu não achei Isso aí Pô Eu vou entrar Na próxima E aí Quem fica Que foi Quem foi Vai 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 Tchau 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 Tchau